Olá, amigos, e como é de conhecimento de todos, o segmento elétrico é a bola da vez no mundo todo. E o Brasil está também em grande evolução nesse segmento. E a novidade é que a Tata está chegando. Isso mesmo, a Tata está chegando. E se você curte mobilidade, se inscreva no nosso canal e acione o sininho das notificações para ficar por dentro das novidades do canal. É, meus amigos, o mercado mundial de elétricos é dominado hoje principalmente por marcas chinesas. Mas outro gigante asiático está se destacando neste segmento. E é a Índia, como, por exemplo, a Tata Motors, que volta os olhos para o mercado brasileiro e já está em negociações com a autoridade do Estado de São Paulo para a instalação de uma fábrica por lá. A confirmação dessas negociações foram feitas na última sexta-feira, dia 23 de agosto, pelo portal Automotive Business. A Tata Motors faz parte do grupo Tata, uma gigante que atua nos segmentos de veículos leves, pesados e até motocicletas. O grupo Tata também é dono das marcas do segmento premium, por exemplo, das britânicas Jaguar e Land Rover. No Brasil, tudo indica que a Tata irá investir em automóveis elétricos de baixo custo, como o Tata Tiago EV, hatch de entrada da fabricante que tem versões a partir de R$ 52 mil, numa conversão direta para o nosso real. O modelo conta com duas motorizações. A primeira conta com 60 cv de potência e 11,2 kgfm de torque, com autonomia na faixa de 200 km, com bateria de 19 kWh. Já a segunda versão mais potente conta com 74 cv de potência, 11,6 kgfm de torque e 315 kgfm de autonomia, com bateria de 24 kWh. Visualmente, esse modelo, o Tiago EV, lembra o modelo Fiat Argo. Já internamente, o modelo com uma boa conectividade, com painel de instrumentos e central multimídia equipados com telas digitais. Várias opções de carregamento, com recarga rápida em apenas 57 minutos, câmera traseira, carrega em qualquer lugar com tomada de 15 amperes, controle automático do ar-condicionado, controle de cruzeiro e conta com oito anos de garantia para motor e bateria. Ou seja, meus amigos, os elétricos vieram para ficar e, com certeza, irá dominar o segmento dos automóveis na próxima década, com uma avalanche de marcas e modelos e concorrência alta. E que a Tata seja bem-vinda, né? Pois, além de trazer mais opções no segmento elétrico de entrada, irá também trazer milhares de empregos para os brasileiros. E aí, meus amigos, gostaram dessa novidade? Dessa provável vinda da Tata Motors ao Brasil? Deixe a sua opinião nos comentários. Aproveita, dá um like nesse vídeo para fortalecer o canal. E por hoje é só. Até o próximo vídeo. Valeu!